Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, mais um raid boss aqui pra vocês no Lineage 2 Classic Nessa vez vai ser o Korin, que fica no andar 6 aqui de Tower of Insolence, tá? Ele é um boss level 80 aqui no Classic e novamente ele precisa de bastante players pra poder quebrar o escudo, tá? Lembrando, são 500 hits em 15 segundos pra poder quebrar o shield, tá bom? Um tank pro boss e um tank pros minions já é suficiente, beleza? Se você tiver bastante summoners, como venho falando, não precisa muito de tank, só um já resolve Ele é um boss que dropa grade A, tá? E no caso aqui ele dropou 22 runas seladas, um weapon varnish grade A, 3 magical tablets e um meteor shower, que é uma arma grade A No mais é isso aí galera, vou deixar rolando aqui o resto da gameplay pra vocês Vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, tchau! E aí 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 E aí